Eu não tenho mau temperamento, só sinto ao longe essa bullshit Eu só queria estar sossegado, mas essas putas querem vir-te Seja bem ou mal passado, eu sei que se vais vir na street Vão ficar bem gelados, now that's a big man's drip Now that's a big man's drip Auto convidas-te para uma lista, como é que queres que te leve a sério? Eu nunca disse que não terias sucesso, isso ficaria a teu critério Mas perderes o teu tempo, a chamar a música ao que fazes Isso é patético, ver-me no palco, por isso é que não viste um dime desse show lane É só fogo de vista, no rap traz turista, faz figura triste Diz que é veia artística, pão paramente sem miolo Tanta baitada já encheram a barriga, só não levam copyright Porque essa merda não bate, man Foda-se, diga ao miglid para arranjar um novo trabalho Foda-se, da maneira como o menino anda a conta só dá trabalho Foda-se, depressivo e solitário vais ficar se não mudares Não me esqueço do que eras, mas tive que mudar de ar-se Eu não tenho mau temperamento, só sinto ao longe essa bullshit Eu só queria estar sossegado, mas esses putos querem-me ir Seja bem ou mal passado, eu sei que se vais vir na street Vão ficar bem gelados, now that's a big man's drip Eu não tenho mau temperamento, só sinto ao longe essa bullshit Eu só queria estar sossegado, mas esses putos querem-me ir Seja bem ou mal passado, eu sei que se vais vir na street Vão ficar bem gelados, now that's a big man's drip Já vi que não consegues ser direto, Yuri Se vais falar ao menos mostra respeito, diz-me Na cara o que sabes da bruxa que me leu a sina Aposto que já viste a tua cova, agora ponho o dedo para cima e grita Tá aqui a saída, mas vais ver a minha cara e mijas correr-te em cima Os putos querem o chocolate, são loucos pelo chocolate Eles estão em todo o lado, até na escola é a chumbado E sou eu que puxa a corda e fecha a porta aos meus rapazes Pó, eu tive que ir impedir-los, não quero causar estragos Muito tenho planeado, não tenho tempo para ti Se isso é dinamite, tenho aqui C4G Rebenta quando e onde quero, tem cuidado Vais-me ver em todo lado, seja de pé ou sentado Porque é que achas que estou parado, de caneta na mão Eu sentado, tu caga a pé do outro para a salvação Mas SOS, pagas, não ouviste a canção Não, boy, tu não és filho de olhão SOS, pagas Quem tá ligado, boy? Peraí, tô Ah, agora já ligas Podemos resolver isto como quiseres, boy Tipo cara a cara, straight up, no bullshit Como fazem os homens, estão a ver? Até podemos fazer uma segunda parte Mas tenho que conhecer o Yuri melhor Bora dar um giro, boy Bifares as pessoas, se és conhecer, já é fudido Arriscas-te a ter que ficar calado Nunca, mas nunca Confundas a minha humildade com estupidez, boy Doe o research, young cúlio Proquece, nigga Acho que eu falto a dar, boy 87, 8 Tchau 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 Tchau